E quem passeou pela Serra Gaúcha no fim de semana, também aproveitou aí o tempo bom com sol e temperatura agradável. Porque não é só no inverno que as belezas de cidades como Nova Petrópolis encantam os turistas. A Rota Romântica é uma bela opção pro verão aí que tá se aproximando. Duvida? Olha a reportagem da Daniela Malman e do Marcos Azevedo. Tipicamente germânica e florida. Assim é Nova Petrópolis, localizada a 100 quilômetros da capital gaúcha. Com 20 mil habitantes, o charme de cidade pequena encanta os turistas. Nós somos privilegiados pelo relevo, pela exuberância do verde, pela natureza, pelas flores e também pela localização. Porque nós ficamos a 100 quilômetros de Porto Alegre, 35 de Caxias do Sul e 32 quilômetros de Gramado. O município é uma das atrações da Rota Romântica, que liga a região metropolitana de Porto Alegre à Serra Gaúcha. Aqui, a cultura dos colonizadores alemães permanece viva o ano todo, através da dança, vestimentas e do idioma. No interior do estado, como que é a gente vindo no Rio de Janeiro. Gosto de aqui. Muito bom morar aqui. Vindo para a praça, divertir, olhar, movimento, tomar chimarão. Um dos lugares mais visitados é a Praça das Flores. Nela fica o disputado Labirinto Verde, formado por ciprestes em forma de círculos. O objetivo é encontrar o caminho certo até o centro da cerca viva. Vocês estão tentando achar o meio ainda? Sim, estamos tentando. Já comecei um pouco errado. Você perdeu algumas vezes hoje? Umas quantas vezes. Quanto tempo, mais ou menos, para chegar lá no meio? Acho que uns 20 minutos. O Labirinto Verde tem quase 30 anos. Ele foi inaugurado em 1989. E onde antes existia apenas um campinho de futebol, hoje se tornou um dos pontos turísticos mais visitados de Nova Petrópolis. Há 15 minutos do centro da cidade, chegamos ao Parque Pedras do Silêncio. São 80 esculturas espalhadas em meio à natureza. Elas contam a história da imigração alemã. A matéria-prima utilizada para esculpir as obras é o arenito, rocha muito conhecida no Rio Grande do Sul. Muito legal, muito interessante. É um belo passeio com muita cultura. Para terminar o passeio, um dos mais bonitos pontos turísticos da cidade, o Ninho das Águias. Aqui estamos a uma altitude de 102 metros em relação ao solo. E daqui de cima nós temos uma vista de 270 graus de todo o Vale do Caí. Devido à posição privilegiada, esse aqui é considerado um dos melhores pontos para a prática de voo livre do Brasil. Os voos acontecem geralmente entre os meses de março e outubro, quando podem alcançar 3 mil metros de altitude. Agora, para quem não quer fazer voo duplo, simplesmente apreciar a natureza, é só vir. E aqui é um lugar muito lindo, muito calmo, dá para desligar um pouco do celular. Muito bonito, muito bonito. E aqui é um lugar muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo.